Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 143. Maurício negocia com Moa, que se apressa para entregar a alteração da fórmula. Danilo sai da van com Chiquinho e Moa contém a fúria por causa do filho. Anitta não fala sobre Regina em seu depoimento. Moa exige uma explicação de Danilo na frente de Rebeca. Anitta conta para Ítalo sobre seu depoimento. Clarice teme que Leonardo esteja envolvido no atentado que sofreu a noite em que quase morreu. Rebeca expulsa Danilo de casa. Lou se preocupa com o relacionamento de Jéssica e Renan. Paulo flerta com Fernanda. Andrea comenta com Hugo que foi convidada para trabalhar fora do país. Clarice consegue reaver seus documentos. Danilo se desespera ao voltar para casa e descobrir que Rebeca foi embora. Tchau. 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 Obrigado.